É isso aí, programação animada, aqui a animação é tudo do bom e do melhor pra você, a gente está muito feliz, pois temos um ouvinte que ele quer mandar um feliz aniversário pra sua querida esposa, eles são nossos queridos ouvintes, ele é de Lorena, Presbítero Ezequiel, o Presbítero Ezequiel, manda abraço ali, beijos, um feliz aniversário pra missionária Érica Vanessa, Deus te abençoe, vou colocar a musiquinha pra você, querida, é, Deus abençoe queridos homens, mulheres e Deus, Deus abençoe vocês e toda a sua família, a musiquinha. É dia de festa, glória a Deus. Hoje é dia de brincar e de dançar, e nessa festa... É dia de festa, é dia de festa. É, queridos, vocês são lá de Lorena, pena que é longe, hein? Eu queria comer um bolinho, hein? Missionária Érica, Deus abençoe sua vida, é mais uma primavera, né? Que Deus proporciona pra sua vida, e a mulher é aquela que é a coluna da casa, que edifica a casa, e é companheira, né? É aquela que é super mãe, super esposa. Então, Deus abençoe você, minha querida, muitos anos de vida, viu? Deus abençoe! Rádio Pop Família, e continue com as suas músicas!